Muito bem, estamos de volta com o Sala Debate esta noite, debatendo o fator previdenciário, a Fórmula 85-95, em bom português, as novas regras sobre a aposentadoria. Você que está aí às vésperas de se aposentar, aproveite o programa, acesse o twitter.com, acesse o facebook.com, procure pelo nosso post e deixe seu comentário, sua pergunta, sua dúvida para os nossos convidados. Estamos aqui no estúdio com o Dyson Portanova, ele que é advogado e diretor parlamentar do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário, conosco também o Roberto de Carvalho Santos, advogado e presidente do Instituto de Estudos Previdenciários. Neste bloco, vamos ter mais convidados, vamos falar com a Adriane Bratmante, ela que vai conversar com a gente direto de Santo André, em São Paulo, para a nossa equipe, está aí já no vídeo para a gente, daqui a pouquinho colocar a imagem dela aí para participar. Mas antes disso tudo, vou chamar a Enquete Popular. A nossa equipe foi às ruas e ouviu um pouquinho da participação do público do Rio de Janeiro sobre o entendimento e a opinião sobre a aposentadoria. Vamos rodar. A Câmara agora aprovou a nova fórmula de cálculo das aposentadorias. O senhor acha que vai ser bom para o aposentado? Não. Por quê? Porque a gente tem um problema sério com a Previdência. Vai ser bom para o governo. Agora, para o aposentado não vai ser bom. Mas que problema que tem com a aposentadoria? O déficit? O débito, exatamente. O buraco na Previdência é muito grande. Então vai ser muito bom para o governo que está aí. Eles disseram que não ia mexer. A Câmara aprovou nova fórmula de cálculo das aposentadorias. Você acha que isso vai ser bom ou ruim para os aposentados? Depende, né? Eu não sei do que se trata. Mas se for para beneficiar o aposentado, eu acho que tudo é válido. A mudança no cálculo da fórmula da aposentadoria, o senhor acha que vai ser mais vantajoso ou não? Não. Eu acho que não. Eu tenho certeza que não. Porque não faz nada para melhorar para a gente, só para prejudicar. O que você acha dessa mudança aí da aposentadoria, do cálculo para a aposentadoria? Você acha que vai ser vantajoso? Para algumas pessoas, sim. Eu não vejo muita diferença. Eu acho que se eu tenho a opção de escolher, é bom. Acho que tudo que for para melhoria é válido, né? Você disse que o temor é daqui a uns anos acabarem com a aposentadoria, é isso? O seu temor já vem há bastante tempo. E agora, mais do que nunca, eu não contribuo. Eu conheço muita gente que também faz isso. Prefere fazer uma previdência ou uma outra coisa. Vamos ver se for, se realmente acontecer, se você tem a opção de escolher, tá bom. A Câmara aprovou a nova fórmula para cálculo de aposentadorias. O senhor acha que vai ser vantajoso? Bom, pelo que eu entendi, se as pessoas puderem contribuir um pouquinho mais, obviamente será vantajoso para eles recolherem para que isso seja aumentado. Agora, é o tal negócio, é uma faca de dois gumes, né? A pessoa, ou a pessoa contribui para ganhar um pouquinho mais, ou se aposenta do jeito que tem que se aposentar, com a idade mesmo, independentemente do que foi aprovado pela Câmara. E está aí o brasileiro à mercê da faca de dois gumes, Roberto e Dyson. A gente viu aí algumas contribuições, pessoas dizendo que, olha, eu não contribuo, pessoas dizendo que será que a aposentadoria vai acabar. São perspectivas razoáveis ou não? Brito, eu vou ousar aqui dizer assim, eu fiquei assustado quando ela disse eu não contribuo. Até porque foi uma... Depende muito da classe social também. É, mas ela é uma profissional, ela atua, a gente vê que ela é uma pessoa esclarecida, inclusive, isso. E aí a gente fica pensando assim, bom, eu não contribuo. Quando é que ela vai... Imagina se ela atravessa a rua e é atropelada por um ônibus e fica tetraplégica. O que vai acontecer com ela? Vou bater aqui na madeira por ela, tá? Faça. O trabalhador brasileiro também tem que fazer. Então, a Previdência, a gente tem que também elogiar, porque a gente está aqui fazendo uma crítica, né? Mas nós temos que pensar que o sistema de proteção previdenciária do Brasil, ele representa em 10, 11 benefícios de proteção social. Nós estamos falando de um deles, que é a aposentadoria para o tempo de contribuição. Só que a gente acha que paga muito, né? Para a Previdência. Mas a trabalhadora autônoma vai pagar 20% da remuneração dela. Não é tanto. Talvez eu vou ter que ver no somatório dos tributos pagos, na carga tributária brasileira. E também há um discurso de que se paga muito da carga tributária, né? Se a gente for analisar friamente, se paga muito diante do pouco que se recebe. Mas a Previdência está aqui, se você se acidentar, se você falecer, se você implementar os requisitos para a aposentadoria, você vai ter o benefício. Roberto. É, eu acho que o que falta muitas vezes é exatamente essa clareza que a Previdência Social não fornece ao trabalhador. E muitas vezes o trabalhador não busca essa informação. Então, hoje nós temos, eu fiz um estudo para uma estatística do IBGE, apenas 41% dos trabalhadores autônomos, estão inseridos na Previdência Social. Imaginemos se as regras fossem mais claras, houvesse mais educação previdenciária, nós teríamos muito mais gente contribuindo. E lembrando... E as pessoas jovens lembrando disso numa fase mais antecessora da vida, e não só depois... Exatamente. E lembrando que qualquer pessoa pode ser contribuinte da Previdência, mesmo que não trabalhe. Uma dona de casa, segurada facultativa, eu fiz uma regra de cálculo simples... Isso no caso, por exemplo, dos trabalhadores informais, né? Que não tem ali talvez o recolhimento... Não, os trabalhadores informais, eles são obrigados a recolher. Eles estão os autônomos. Por exemplo, o advogado, eles são obrigados... É pela disciplina de recolher. Eles são obrigados porque... Exatamente pela obrigação pela disciplina. O facultativo, é o estudante, o desempregado, esse também pode recolher. Eu fiz uma conta simples, uma dona de casa que começa a recolher com 45 anos, ela recolhe 15 anos, ela aposenta aos 60, em apenas um ano e meio ela recupera esse investimento. Eu te pergunto, onde e qual aplicação você recupera o investimento um ano e meio? Então, esse mito de que a Previdência é um investimento ruim é equivocado. Se nós tivermos regras mais claras, inclusive no que se respeita a esse 85, 95, nós vamos atrair muito mais gente para a Previdência Social. E outra coisa, a instabilidade também jurídica, essas mudanças que ocorrem a toda hora, nas regras, por força de medida provisória, sem debate democrático, isso contribui para que as pessoas não confiem na Previdência Social. E não tem esclarecimento, né? Vou trazer aqui mais uma convidada para o nosso debate de hoje. Vamos conversar agora pela internet com a Adriane Bramante, ela que é vice-presidente do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário. Adriane, muito boa noite para você, tudo bem? Oi, boa noite. Boa noite, doutor Dyson, doutor Roberto, é um prazer estar aí com vocês. Obrigado pela sua disponibilidade. Adriane, eu vou trazer logo uma pergunta aqui do Facebook para você, que a gente estava conversando no próximo bloco, para trazer também uma perspectiva do público que está aproveitando o programa para tirar muitas dúvidas. Uma pergunta que chegou aqui é se a gente vai ter a possibilidade de, nesse momento, igualar a questão relacionada aos sexos. Porque existe aí também toda a discussão sobre o tempo de contribuição, necessidade da conta. Isso ainda um dia será alcançado no seu ponto de vista, Adriane? Olha, acredito que há uma tendência, sim, para igualar o sexo. Na verdade, há uma discussão por que a mulher tem que se aposentar mais cedo e por que o homem que vive menos tem que se aposentar mais tarde. Em outros países, essa diferença não existe mais, então é 65 anos, homem ou mulher. E no Brasil criou essa, em outros países também, essa diferença de ter a aposentadoria com tempo menor, com uma idade menor, para a mulher e para o homem, a diferença não existir. Mas há uma tendência... Adriane, eu vou te pedir uma gentileza, só porque o público de casa está entrando em contato com a gente aqui, para você ficar um pouco estável aí com o seu tablet, para a gente poder não balançar muito. Mas na medida do possível, pode retomar a sua linha de raciocínio aí. Tá certo. E há uma tendência, sim, de se alterar essa diferença. Hoje nós temos cinco anos de diferença na idade, cinco anos de diferença no tempo de contribuição e há uma tendência de que essa diferença seja diminuída, até porque hoje não se justifica. A mulher vive mais do que o homem, embora tenha uma jornada dupla, mas isso já está um pouco ultrapassado. Essa discussão ainda representa muito o conservadorismo do Estado brasileiro, né? Não só no nível de salário, na figura da mulher, como você acabou de citar na jornada dupla. Você acha que isso ainda vai demorar quantas décadas, quantos anos para avançar uma discussão tão importante? Olha, tomara que demore muito tempo para eu poder me aposentar. Mas acredito que, assim, há uma dificuldade muito grande de se reformar a Previdência. Está aí a medida provisória 664-335, a medida provisória 665. Há uma discussão no Congresso. Não há uma credibilidade na Previdência Social hoje. Então, alterações que mudem muito geram muito impacto. E você aumentar a idade na aposentadoria da mulher hoje, da maneira como nós estamos vendo hoje, tem que ter um estudo, tem que ter várias discussões sobre isso antes de que haja efetivamente uma mudança. Não pode simplesmente, por uma medida provisória, a partir de amanhã, só quem tem 62 anos de idade, a mulher, é que vai poder se aposentar. Não, tem que ser discutido, tem que ser colocado para a sociedade, tem que haver toda uma discussão com bases teóricas, com bases técnicas, para que haja efetivamente uma mudança. Num ano, como a gente estava falando agora há pouco no bloco anterior, um ano de ajuste fiscal, como está se mostrando esse ano em 2015, de crescimento retraído, haveria a possibilidade de se fazer isso de uma outra maneira, que essa consulta popular fosse permitida? Não, não haveria. Penso que não. A gente tem assistido várias alterações, várias, na verdade, assim, um grande retrocesso social com muitas alterações, mudanças são necessárias, sim, mas acho que tem que ser discutido, tem que ser... Há um falso entendimento de que a Previdência, de que a Seguridade Social é deficitária, isso sai na imprensa todos os dias e, na verdade, não há esse déficit tão alto como se publica, como se veicula nos leis de comunicação. O que você pode aproveitar essa oportunidade, Adriane, para explicar sobre esse assunto? Porque é de conhecimento de muita gente, justamente, como você está falando, o déficit na Previdência, né? Exatamente. É assim, a Previdência, ela não está sozinha, ela faz parte de um sistema chamado Sistema de Seguridade Social, que dentro desse sistema fazem parte a saúde, a assistência social e a Previdência Social. E nós temos na nossa Constituição Federal um artigo que diz que toda a sociedade financia essa Seguridade Social de uma forma direta ou indireta. Então, as empresas pagam, os empregados pagam, a população paga, através dos impostos, de forma direta ou indireta, sai uma parcela da contribuição para a Seguridade Social. Nós temos estudos da Fundação UFIP que as contas da Seguridade Social são superavitárias em mais de 40 bilhões. Tanto é verdade que nós temos uma desvinculação desses recursos, que nós chamamos de DRU, desvinculação dos recursos da União, onde se desvincula 20% das contribuições da Seguridade Social para outros fins que não é a Seguridade. Então, se você tem sobrando, você desvincula. Agora, se você tem faltando, como é que você ainda vai permitir que se desvincula em 20%? Então, essa é uma discussão acirrada. Se veicula muito o déficit para que a população aceite as reformas, para que a população pense, como falou o colega aí da entrevista, Ah, mas vai faltar dinheiro, não vai ter condições, não vai ter previdência no futuro. Temos que pensar, sim, em políticas públicas, porque no ano de 2050, o IBGE prevê uma população de 25 milhões, mais de 25 milhões de idosos. Então, tem que ser adotadas medidas, sim. Hoje são de 16 milhões, com mais de 65 anos. Está muito perto dos mais de 25 milhões de idosos. Então, tem, sim, que pensar em políticas públicas, mais políticas públicas responsáveis que respeitem o direito adquirido da população. Eu vou pedir para a Adriane continuar na linha com a gente, que eu vou trazer de volta parte da discussão aqui para o estúdio e trazer o público para a tela do Futura com mais perguntas e mais comentários. Vamos ver aqui. Daisson, temos aqui a possibilidade de um comentário surgindo neste exato momento, assim que eu achar o comentário, que já foi lá para o final da fila. Uma das providências seria acabar com a aposentadoria? Julinda Braga da Silva, isso é algo utópico? É algo que faria sentido em algum momento? Acho que acabar com a aposentadoria é quebrar o sistema, quebrar o sistema como lógica de proteção social. A Constituição estabelece exatamente diretrizes de igualização das pessoas. Acho que não chegaremos a esse ponto. Inclusive, em uma das falas na reportagem, externa muito a preocupação, será que vai acabar a previdência? Será que não vai? O que tende, e a gente nota muito claramente a partir do envolver e da evolução dos benefícios, é que há um achatamento, uma procura de igualização ou aproximação do salário mínimo. O salário mínimo tem um crescimento real, menos os últimos 15 anos, e os aposentados não tiveram. É uma das lutas também que está tramitando dentro das medidas provisórias. Vamos fazer um ping-pong aqui com algumas perguntas e respostas para vocês. Roberto, Kelly Rodrigues tem 33 anos de trabalho com insalubridade de operador de máquinas. Já tem 59 anos. Pode se aposentar? Com certeza, já deveria estar aposentada. Porque se ela exerce uma atividade insalubre, a partir dos 25 anos ela já fajusa a aposentadoria e sem fator previdenciário. Daíson, Linda Cardoso, meu esposo está aposentado desde 2011 com uma redução de 40% do salário devido a favor. Porém, ele nunca parou de trabalhar e contribui com o teto máximo no fim de 2015. Ele fecharia aí os 95. O que ele poderia fazer? Alguma recomendação para o esposo da Linda Cardoso? Aproveitar a pergunta da Linda. Primeiro, ele pode tentar a desaposentação, que é um instituto de renunciar à aposentadoria anterior, abre mão dela, agrega as novas contribuições e tem a segunda aposentadoria. Mas vamos supor que ele não tivesse requerido aposentadoria, que nós no intervalo estávamos conversando. As pessoas que estiverem muito próximas da Fórmula 85, eu acho que elas têm que requerer aposentadoria, mas não receber o valor. Garante o protocolo, porque se a Fórmula passar, você pode, sem ter recebido o benefício, ir lá e reafirmar o pedido para receber pela Fórmula 85, 95. Então, até estou aproveitando o gancho dela, porque isso é importante. Porque nós podemos, daqui a duas semanas, três semanas, que é o prazo que vai se dar para a medida provisória, ter modificado o sistema de cálculo das aposentadorias. Roberto, Cássio Teodoro, a dúvida é com relação ao mercado de trabalho. É comum perceber que pessoas com idade mais avançada, que têm cargos mais baixos numa empresa, são desligadas em função da idade. O mercado vai ter condições de proporcionar emprego para atender a esta demanda, na regra 85, 95? Olha, primeiramente, nós precisamos esclarecer que o fator previdenciário não vai acabar. Ele vai continuar existindo. Isso aí é uma divulgação equivocada que eu já ouvi muitas vezes na imprensa. Ele vai ser facultativo. Então, se o sujeito não tiver como se manter no mercado de trabalho, ele vai aposentar com o fator previdenciário, infelizmente. Agora, se ele puder recolher como autônomo, como contribuinte individual, para atingir a forma 95, por isso que eu tenho dito, eu fiz um cálculo simples, que se uma pessoa aposentando hoje com 53 anos, ela perde em torno de 35% na aposentadoria. E ela recolhendo mais três anos e meio sobre o teto, a Previdência vai arrecadar e vai deixar de pagar em torno de 162 mil reais. Então, o que acontece? A forma 95, 85 não necessariamente vai aumentar os gastos da Previdência. Pode até aumentar a receita e, consequentemente, aumentar a arrecadação. Vamos lá. Mais uma pergunta aqui. Ricardo, olha só, Dyson. Ricardo Oliveira, minha mãe trabalha no hospital, no bloco cirúrgico, tem 54 anos de idade e 30 anos de contribuição. Ela é regida pelo INSS e o contrato de um salário mínimo. Ela já pode se aposentar? Ela está no bloco cirúrgico, deve ganhar a insalubridade, ela deve estar presente no ambiente de trabalho dos agentes agressivos. O Roberto já tinha falado, quem tem essa atividade tem direito à aposentadoria especial. No caso dela, se ela ganha um salário mínimo, ela se aposentando na especial ou com fator, ela vai acabar recebendo um salário mínimo. Terminando aqui o nosso ping-pong, Leilane Machada. Verbei 29 anos como professora em escola particular CLT, com 8 anos como professora em Universidade Federal Estatutária. Posso somar tudo e me aposentar ou não? Veja bem, todo o tempo que você levar de um regime previdenciário para outro, o INSS vai absorver. É a chamada certidão de tempo de contribuição. Mas esse tempo, como é universitário, não vai ser contado como tempo de professora. Ela vai ter que completar os 30 anos de contribuição. Ou seja, vai ter que recolher mais um ano para completar os 30. É o mínimo que a legislação exige. Ela não vai se aposentar na regra do professor, que é 25. Por quê? Porque o tempo de professor não tem o redutor de 5 anos. Adriane, mais umas perguntas aqui. Vou trazer uma pergunta para você. A Tatiana fala que é contra o fator previdenciário e mais contra ainda a nova lei da aposentadoria. Ela gostaria de convidar os políticos a fazer essa nova lei. Ela está aí trazendo mais uma reação ao que está sendo pensado nesse momento. Elson, Adriane, ele tem 42 anos e 22 de contribuição. Você pode identificar para o Elson quanto é que ele vai se aposentar? 42 anos de idade e 22 anos de contribuição. Ele tem que chegar nesse momento, independente da nova regra? Ele tem que chegar nos 35 anos. Faltam 13 para ele completar os 35. Ele terá 55 anos de idade. 13 e terá quase praticamente a fórmula 85-95. Ele vai se aposentar, se tiver com o fator previdenciário, com o fator de mais ou menos 0,78, 0,80 com 55 anos. Vai ter uma redução de uns 20, 25%. E se a lei for aprovada, se a fórmula de 35-95 passar, ele vai ter completado os 95 pontos e vai poder se aposentar sem o fator previdenciário. E quem já se aposentou, Adriane? Quem já se aposentou com o fator previdenciário? No ano passado, há dois anos? Qual é a perspectiva para os próximos anos? Muda alguma coisa no benefício recebido? Não, não muda nada. Ele se aposentou de acordo com as regras do benefício, as regras da lei vigente, a época da aposentadoria. Isso não muda nada. Se ele quiser, se completou o tempo, se completou o fator 85-95, ou se já tinha o fator 85-95, quando se aposentou, ele pode requerer a desaposentação e rezar para o Supremo Tribunal Federal julgar favorável, porque, na verdade, a desaposentação é uma tese. Nós estamos todos aguardando o posicionamento do STF acerca da matéria. O julgamento está 2 a 2, 2 votos favoráveis, 2 votos contra. Então, estamos aguardando esse posicionamento. Então, a única solução para ele seria desaposentar. Muito bem. Para onde você acha que vai caminhar essa discussão agora? Você citou a questão do veto, Adriane, mas, assim, tecnicamente, independente de uma consulta pública que não foi realizada, independente de um debate que não teve a condição de ser realizado, com a amplitude e a necessidade que se demonstrava, o que você julga extremamente relevante para uma discussão como essa para os próximos anos? Eu acho que precisa discutir a pensão por morte, sim, porque ela precisa ter muitas incongruências, precisa ser discutida. Acho que a aposentadoria tem que ter uma idade mínima. Isso tem que ser pensado, isso tem que ser estudado, mas acho que aposentar com 48 anos, com 50 anos de idade é muito cedo, porque a gente está falando de aposentadoria, o momento em que você se retiraria dos seus aposentos, se aposentaria e deixaria o mercado de trabalho para dar oportunidade para outros que estão chegando. Então, as pessoas hoje estão se aposentando e fazendo da aposentadoria uma aplicação financeira e não é esse o objetivo da Previdência Social. Então, falando como estudiosa do direito, eu acho que tem que haver uma idade mínima. Aliás, a nível mundial, eu estive na Colômbia agora participando de um evento de Seguridade Social dos países ibero-americanos e o que a gente vê é que todos os países têm uma idade mínima na aposentadoria e o Brasil, é Brasil, Irã, Iraque e Quarte que têm aposentadorias só vinculadas a um tempo de contribuição sem uma idade mínima. Então, acho que isso seria um projeto. A Fórmula 8595, na verdade, traz um pouco dessa regra e eu acho que respeita um pouco a nossa história. Por quê? Porque nós temos um histórico de pessoas começando a trabalhar muito cedo e a Fórmula 8595, acho que ela é bastante vantajosa nesse sentido. Por quê? Porque ela prestigia aquele trabalhador que começou a trabalhar cedo. Então, eu tenho um trabalhador que começou a trabalhar com 15 anos, com 16 anos, ele não precisa completar 60 anos de idade, 65 anos de idade para se aposentar, não tem uma idade mínima. Mas se ele completar 95 pontos, completar o tempo de contribuição e completar a idade, não necessariamente 60 anos de idade, de repente ele tem 40 anos de tempo de contribuição, com 55 anos de idade ele pode se aposentar. Mas aí nesse sentido também não há... Deixa eu te fazer uma provocação, Adriane. Para o trabalhador que começou a trabalhar com 14, 15, 16 anos, ele acaba fazendo parte dessa nova fórmula, ele vai ter oportunidade de fazer o somatório muito mais cedo. E aí não faz sentido ele considerar a aposentadoria uma aplicação financeira, já que ele vai ter uma idade útil para continuar trabalhando? Mas ele vai chegar nessa idade com 55, com 60 anos, então é diferente de você ter hoje um segurado que se aposenta com 51, com 50 anos, ele tem uma... Tecnicamente, qual é a diferença? Se os dois estão na casa dos 50 anos e ainda tem, pela expectativa de vida do brasileiro, mais 20 de idade. A renda dele, olha só, se ele se aposentar na fórmula, ele não vai precisar, voltar para o mercado de trabalho, se ele se aposentar sem o fator previdenciário. Porque o que faz as pessoas se aposentarem cedo hoje? A insegurança. Cada vez que o governo pega as mudanças, cada vez que ele pensa em mudar a aposentadoria, as pessoas saem correndo para se aposentar porque morrem de medo de uma idade mínima, de ficarem sem emprego, de ficarem sem salário e aposentam de qualquer jeito, com o fator previdenciário, com renda mais baixa, porque tem medo das alterações, das mudanças e deles serem prejudicados. Até pelo histórico do país, né, Adriane? Algumas medidas provisórias, né? Alguns congelamentos que nós conhecemos muito bem. Exatamente, essa falta de credibilidade. É um medo legítimo. O medo, o medo de desespero, de faltar o arroz e feijão em casa. Então, eles se aposentam com o fator, mas o que acontece? A renda é baixa. O que ele vai fazer? Não resolve, vai continuar trabalhando, exatamente. Adriane, deixa eu te pedir a gentileza, a gente está chegando ao final do debate aqui, queria te pedir suas considerações finais, para eu poder ter tempo aqui de conversar rapidamente com os telespectadores que estão me vendo perguntas e com o nosso convidado do estúdio. Obrigado pela participação. Obrigada, obrigada a você. Quer fazer alguma consideração final, Adriane? Acho que a Fórmula 2595 seria uma boa opção da gente não ter a idade mínima e ter uma segunda opção, além do fator presidenciário. Legal, está aí, Adriane, Ibramante, falando diretamente de São Paulo. Até uma próxima oportunidade. Obrigada, um abraço. Temos aqui mais participações. Eu vou tentar, na medida do possível, até, Dyson, pedir suas considerações finais e convidar vocês a depois entrarem no perfil do Canal Futura no Facebook e tentarem ali escolher um comentário ou outro. Tem muita gente tentando se entender na vida e tirar dúvidas. E eu acho que a gente presta um serviço também quando vocês tiverem a oportunidade de entrar lá e debater um pouquinho. Combinado? Claro. Isso é um prazer. Até quero dizer que é muito corajosa a posição da doutora Adriane em três aspectos. Primeiro, igualização das mulheres, que é uma disputa bastante forte. Segundo, estabelecer idade mínima para a aposentadoria, que, contraditoriamente, ela defende a Fórmula 85-95, mas defender a idade mínima aí já não dá. Ou um ou outro, porque senão, quando tiver a idade mínima, você vai fazer o fechamento. E o terceiro aspecto é a questão da reforma sobre a pensão. Nós não tivemos tempo de falar, porque são infinidade de trabalho, mas a pensão, ao meu ver, o grande erro que o governo estabeleceu foi deixar de discutir a questão que, para a lei, é de presunção de dependência econômica. Se eu for casado, eu sou um advogado, sou casado com uma juíza, e hoje eu falecer, a minha esposa, juíza, procuradora do Estado, procuradora do INSS, que ganha lá 20, 30 mil reais, ela vai ganhar a pensão independente de qualquer circunstância. Eu acho que esse aspecto, sim. Agora, a revisão da pensão, como foi proposta, que seria outro debate, eu acho que houve um equívoco do governo. Constatou o problema, mas deu o remédio errado. Roberto, suas considerações finais. Olha, a minha opinião é a seguinte, hoje nós temos, num regime próprio de previdência social, regime dos servidores, um déficit de em torno de 65 bilhões de reais, para beneficiar 1 milhão de pessoas. No caso do regime geral, que é do INSS, o déficit é de 50 bilhões, para beneficiar cerca de 30 milhões de pessoas. Não se mexe na previdência das forças armadas, dos militares, não houve qualquer alteração. Para os servidores públicos, se mudou, mas se previu regras de transição, só para os novos servidores públicos. Quando você pega esse déficit do regime geral, suposto déficit, na verdade isso é a previdência rural, que deveria vir exatamente de recursos da Seguridade Social, como a doutora Adriana falou, acabar com a DRU, que é a desinculação da Receita da União, a previdência teria um superávit de mais de 25 bilhões. Pega esses 25 bilhões e capitaliza, aplica no mercado de capitais, que certamente nós vamos ter dinheiro para pagar a previdência. E outra coisa, regime próprio de previdência municipal. Nós temos mais de 2 mil regimes próprios de previdência social, o déficit desses regimes próprios, o déficit setorial, chega a 2 trilhões de reais. 2 trilhões. Então nós estamos atacando a questão errada. O regime geral, se houver idade mínima, é só para quem estiver ingressando agora. Regra de transição. Não vamos fazer alterações abruptas, que vai gerar mais insegurança jurídica e menos credibilidade na nossa previdência social. Está aí, essas foram as palavras de Roberto de Carvalho Santos, ele que é advogado e presidente do Instituto de Estudos Previdenciários. Muito obrigado pela participação. Até uma próxima oportunidade. Muito obrigado, agradeço o convite. Dyson Portanova, advogado e diretor parlamentar do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário. Obrigado e boa noite, Dyson. Eu que agradeço, parabéns pelas participantes lá de São Paulo, que deram um show também. Agradecer também a Tônia Galetti e a Adriane Bramante, elas que participaram via internet. E colocar aí na tela todos os comentários na nossa página, no Facebook, uma infinidade de comentários. Pessoas tiveram aqui a paciência, a oportunidade de enviar perguntas, tirar dúvidas, questionar o que está sendo colocado. E aí a gente vai poder trazer mais informações no futuro. Convidando aqui já todos os nossos palestrantes de hoje, nossos entrevistados, para acessarem facebook.com.br, canal futuro oficial, procurarem por esse post e tentarem ali posicionar-se também com seus comentários e dúvidas. Tá bom? Parabéns, cara. Obrigado, gente. O Sala Debate de hoje fica por aqui. Obrigado pela audiência, pela companhia. E a gente se vê na semana que vem. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho